Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, um podcast que vai de nada a lugar nenhum, hein, senhoras e senhores. Estamos aqui com ele, Paulo Fonfon, o homem que depois de 30 anos ainda não conseguiu aprender a regular o som. Eu gosto de nutato. Eu sei. Cada dia é um dia, né, Fonfon? Cada dia é um dia. Às vezes a voz tá um pouco mais alta, às vezes um pouco mais baixa. Vocês não são os mesmos todos. É verdade. Isso já me parece uma música tipo do Chorão, assim, sabe? Que tipo, ele fala assim um bagulho muito óbvio, tipo, cada dia é um dia, galera! Aí todo mundo, caralho, o Chorão é um poeta, meu Deus do céu, olha a linguagem das ruas, velho, o cara é incrível. Grandes chores, como diria Marcos Mion. Que é a música, senão um monte de obviedade cantada pro povo achar incrível. A maioria dela, né? Temos artistas. Temos artistas. Né, por aí. Quem que você acha? Ah, o Noel Gallagher, por exemplo, é um grande poeta. O próprio Liam está se tornando um grande poeta agora. Liam Gallagher? Liam Gallagher. Eu prefiro o Gallagher do Chelsea. Vai ser vendido agora. Vai ser vendido, aparentemente. E esse daí não tem estrela também, vamos falar a verdade sobre ele. Não tem, não tem. Mas a torcida fez um bandeirão pra ele, você viu? Gigantesco, com medo dele sair pro Tottenham. Tá carente de ídolo mesmo. É triste. Quem que você acha, Daniel, que é um artista da música? Mas artista tem que sentido? De voz ou de escrita? De escrita, do cara que é poesia pura, assim. Diferente do Chorão. Vinícius de Moraes, né, cara? Porra. Desculpa aí, meu. Levou o padrão aqui em outro lugar ainda. Tava aqui falando do Britpop. Porque ele é poeta mesmo, né? Inclusive, na época que eu fui fazer vestibular, tinha um livro dele de poesia que caiu no vestibular. Que é foda ler poesia, né? Eu acho assim... Me incomoda um pouco a poesia, que ela é tão erudita que ninguém alcança. Então, as duas poesias que me incomodam. Ou a tão erudita que ninguém alcança. No caso, né? Até às vezes a literatura no geral, assim, a ficção ou o ensaio, qualquer coisa. Se é muito erudita que ninguém alcança, é um pouco problemático. Talvez você mesmo não esteja se expressando direito, né? Porque é comunicação. Deveria comunicar. Mas também aquela que é tipo, puta, o papel aceita qualquer coisa? Hoje em dia, todo mundo é poeta. Você vê que qualquer pessoa por aí tem um livro de poesia. Porque é mais fácil, né, querida? Escreve qualquer merda. É uma estopa, é uma página. Não, não precisa nem rimar. Tem uns caras que querem nem rimar. Vai, ele só vai, entendeu? Então, assim... Tudo me decepciona. Mas eu acho... De um professor de literatura que ele começava toda a aula com um trecho de música. E geralmente era samba. E tem uns sambas obscuros, outra mais famosa e tal. Que, mano, o cara explicando, você falava, ah, meu Deus do céu, meu amigo. Próprio Chico Buarque, assim, quando os caras explicam. Tem até uma história curiosa que tem aquela música do Geraldo... Não é Geraldo Vandré. Aquela que é... Ai, caramba. Caminhando e cantando? É. É do Geraldo Vandré. Eu acho, eu esqueci aí, mas eu tenho quase certeza. É, o Geraldo Vandré é aquela... Levanta a sacola, apoia... É esse, cara. Bom, enfim, é essa a música aí, a do... Como é que é? É... Pra não dizer que não falei das flores. É esse o nome da música? Geraldo Vandré, vê aí. Mas fala o trecho que você falou aí. É, Caminhando e cantando e seguindo a canção. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Geraldo Vandré, é isso mesmo. É, até quando eu acho que eu tô errando. É, enfim. Ele canta essa música e vai pro festival. E a final é entre essa música. E eu acho que é uma música que chama Sabiá, do Chico Buarque. E aí, cara, ele... O professor explica isso muito bem. Faz 15 anos, então não vou lembrar direito. Mas, assim, quem ganha é a música do Chico Buarque. Que é Sabiá. E os estudantes que estão no festival assistindo ficam putaços. Por que essa... Caminhando e cantando, sei lá o quê. É uma música de protesto. A gente está dura. E ela é muito clara, né? É muito evidente que é uma música de protesto. E Sabiá, por sua vez, ela não é tão clara. Porque ela faz referência àquele poema. É... Os pássaros que cantam aqui. Não gorjeu. Não, sabe esse poema? O Sua Terra tem palmeiras. Onde canta o Sabiá. Exatamente. É uma referência direta a essa música. E é uma crítica à ditadura. Mais velada, melhor, escondida. E com uma referência que, depois que você entende, fica mais foda ainda. E os estudantes não pegaram isso. E mesmo assim, protestaram. E queriam que a música do Geraldo Vandré tivesse vencido. E eu acho que os caras que julgaram a música do Sabiá tinham pegado a referência. Era uma aula sobre referências e tudo mais. E como as coisas ficam mais interessantes quando você tem referência. E aí ele ainda falou assim. É, a diferença é que essa é uma das melhores músicas do Geraldo Vandré. E também essa é uma das piores músicas do Shkuark. Dizendo tipo, putz, tudo bem e tal. Sei lá. Era uma música que realmente Sabiá ninguém ouve. Ninguém sabe muito. E essa música virou muito mais emblemática. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô num clima vestibulando, né, meu? Ah, com certeza. Estamos todos aí, né, meu? Eu tô me preparando, inclusive. Eu vou prestar medicina ano que vem. Eu não. Eu, como eu não gosto de perder, vou prestar letras. Eu não sei. Não sei se é bom falar isso também. Não sei. Não, é só mais fácil de passar, né? É verdade. Minha mãe fez letras. Ah, eu também. Fez letras. Não sabe nada. Ela manda coisa pra mim. Pelo amor de Deus, coloca as vírgulas no lugar. Ah, é mesmo? E eu tenho que arrumar os textos da minha mãe. Ah. Faz parte. Sou bom com vírgula. Quando eu fiz vestibular, a nota de corte de medicina era 77 de 90, e a nota de letras, se eu não engana, era de 30. É, fisioterapia, né? Não, tem uns que é a nota mínima, né? A nota mínima de corte, eu acho que é 22. Nota de corte. É, a nota mínima de corte, né? Então, é normal. Tem faculdades mais concorridas e outras menos concorridas. De fato, eu prestei cinema, né, em todas as faculdades que prestei, prestei cinema. Foram muitas também, não. Foi basicamente a FUVEST, e a que eu fiz, que foi a EMB, né? Não passei do FUVEST. O cinema era a terceira nota de corte mais alta, por incrível que pareça, né? Vai ser um curso que ninguém se importa. Na USP. Na USP, é. Mas é porque tinha pouquíssimas vagas, acho que era só 20 vagas, um negócio assim, 30 vagas, uma coisa assim. E era, tipo assim, a medicina era, tipo, sei lá, 83 de 90. 90, direito, que a segunda era 70 e poucos, e a de cinema era 63. E aí, quando eu fiz como treineiro, né, que chama? No segundo ano, passei pra segunda fase. No terceiro ano, já tinha dado uma derrapada na vida já. E aí, nem na primeira fase passei pra... Já sou bom no treineiro. Pra que eu vou continuar me esforçando, se eu já tô passando? Não, eu falei, eu não tenho nem o conteúdo do terceiro ano e já arregacei. Ufa, eu não preciso estudar mais, né? Quando eu souber o que eles precisam me contar no terceiro... É. Mano, teve uma coisa que eu fiz, talvez eu já tenha contado aqui, mas... Quando eu prestei FUVEST, eu era um vagabundo, eu tinha uns amigos meus que eram uns puta CDF, inclusive, fizeram USP e tal. E aí tinha um moleque chamado Ravioli. Muito gente boa. Era o nome dele, né? É, Ravioli. Ele era um dos bastardos inglórios, né? Exato. E aí o Ravioli, ele... Mano, muito CDF e tal. E aí ele ia passar claramente. Sabe, todo mundo sabia que ele ia passar. E eu não. Ravioli mais 10, né? E aí eu fiz uma sacanagem. Porque quando você faz a prova... Quando eu fiz, pelo menos, a prova da FUVEST, as provas tinham cores diferentes. Pra você não colar do colega do lado. Então tinha a prova azul, a prova amarela, a prova vermelha, sei lá o quê. E beleza, só isso. Tipo, já tá... E aí ele se entregava aquela ficha do gabarito que você precisava pintar, né? E aí o Ravioli falou assim pra mim... E aí, meu, foi bem na prova? Isso assim, logo depois da prova. Falei, cara, não fui muito bem, acho que não vou passar, tal, sei lá. E aí eu falei, e você? Foi bem? Aí ele falou, porra, foi incrível, certeza que eu passei. Aí você fica meio puto, né? Você fala, ah, mano, que bom, tal. Mas você colocou a cor da prova atrás do gabarito? Porque teve uma galera que esqueceu. Mano, moleque, ficou branco. Ele, como assim? Mano, porque as provas eram diferentes. Salmão, amarela, tal. Eu, por exemplo, a minha prova era salmão. Botei salmão atrás do gabarito. Senão como é que a galera vai saber qual que é a tua prova? Mano, moleque, ficou assim. Mano, não coloquei, velho. E agora? Eu falei, não, agora você zerou, né? Aí é o que vem tá aí, né, moleque? Como é que eles vão fazer? Eles vão testar todas? Aí, mano, o cara... Mano, pelo amor de Deus, é sério isso? Não, tem que ter algum jeito e tal. Falei, não, tô zoando. Mano, moleque, cara. Ficou muito um puto. Três anos o cara se matando de estudar. Noite, sim, claro. O cara perdeu a prova porque ele escreveu salmão. É que nem os atrasados do Enem, né, mano? Tem umas histórias, velho. Mas, mano, o cara que é atrasado do Enem... Vamos lá. Ele merece ser atrasado. Não, não é isso. Não é isso. O cara que tá atrasado no Enem, você acha que ele tá pronto pra essa prova? Então, eu acho que o básico, né, de uma avaliação é você chegar no horário. Você não é capaz de chegar no horário e talvez você não esteja pronto pro resto. É, tipo assim... Mas acontece. Eu acho que tem um outro que talvez, realmente, mano, aconteceu uma catástrofe. Tem aquela galera que vem de longe pra caramba, tá todo ferrado. Não, isso foda-se. Ah, vem de longe pra caramba. Meu irmão, sai seis horas antes. Não, vocês já sabem que você mora longe. Eu tô falando coisas assim... Meu, bateu o carro, sei lá. Acontece também. Sei lá, aconteceu alguma coisa assim muito acidente, muito inevitável, que não teve jeito. Então, eu acho que dentro desses atrasados do Enem tem um pequeno grupinho minúsculo que talvez passasse se fosse bem na prova e ia acontecer um desastre. Mas o resto, o cara é só um desplicente... A maioria, eu diria. É, a maioria. Só um desplicente que, mano, não ia bem na prova porque, mano, não tava tão se importando assim, tá ligado? Sabe o que às vezes eu sinto? Que nem isso do Von Rompoloso, de quem mora longe. Porque a gente mora longe, né? De lugares, né? E aí eu sinto o seguinte. Eu sempre me programo pra sair muito antes. Tipo assim, porra, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que sair. Aqui eu tenho que sair por mais uma hora e meia antes de casa, porque eu tenho o trânsito. E é doido, porque às vezes eu chego aqui, tenho que esperar uma hora e às vezes eu chego aqui atrasado. Então assim, nunca dá pra saber. Mas no dia da prova, normalmente a prova é perto da sua casa. Tipo assim, é o mais perto possível da sua casa. Lógico que tem gente que mora no cu do mundo mesmo e não tem como. Esse é o longe que eu quis dizer. Que é longe do cara, sei lá, pegar balsa pra poder chegar na cidade. É, então. E aí eu não sei como é que são esses casos, né? Também tem meio do caminho. Mas, por exemplo, eu vou fazer, quando eu fui fazer Enem, eu achei Enem. É uma dessas provas aí. Tipo, era em Osasco. Tinha lá em Osasco. E aí você fica naquele meio do caminho entre estar tranquilo e chegar confortável pra fazer a prova. Então você não quer chegar tão antes e ficar em pé, no sol, esperando, alguma coisa. Quer comer direitinho em casa, chegar. E aí parece que por mais que você esteja tudo sob controle, na hora de ir, começa a dar uns pepinos. Aí você começa a falar, puta que pariu. Não acredito que eu vou ser o atrasado do Enem. Eu vou ser esse cara que vai passar vergonha, vou perder todo o tempo porque cheguei a atrasar. Começa um negócio na cabeça. Não sei se eu sou neurótico demais. E aí eu sofro. Sempre cheguei no horário. Mas sofri até o último minuto, assim, de puta que bom, tô aqui sentado. Tudo bem. Tudo sob controle. Preenchi o número da minha prova, a cor da minha prova atrás do gabarito e tá tudo bem. Um argumento bom contra os atrasados é que a gente sempre vê aí na TV, quando vai ter um grande show, as pessoas acampam dias em frente ao show. É verdade. Nunca vi alguém acampar em frente ao Enem. Não é mais importante que o show? Acampa, pô. Leva uma barraca, fica dois dias na frente estudando ali na porta. Cadê o esforço? Pra Madonna todo mundo vai ficar acampadinho. Você tem razão, Fofão. É, então, é esse negócio do atraso que mora longe. Não é um baita argumento? É um dia só, né, meu? É um dia só. Três horas vezes. Dois, né? Não é mais de um dia de Enem? Ah, pode ser. Acho que são dois fins de semana de prova. Na minha época era um dia só. Acho que vai e volta. Você fazia a redação e o teste. Eu não lembro, porque, aliás, fica a minha dica aí. Pra você que, ah, não estou tão preparado, vou chegar na tralada, porque fiquei estudando até o último segundo. Ah, não, isso é burrice. Faça igual eu. Não estava tão preparado. Quando cheguei o meu Enem, coincidentemente, era no Mackenzie ali, na região. E aí, desci do metrô. Na época só o metrô República, não tinha o metrô de Genópolis ainda. Quando eu desci do metrô, claramente, sem tempo, já sabendo o tempo de caminhada até a faculdade, e que eu não ia chegar a tempo, a não ser que eu corresse, e eu poderia ser um cara que bateria a cara na porta... Já não foi. Virei as costas e voltei. Jesus Cristo. Nunca fiz o Enem. Mudou alguma coisa na minha vida? O Enem... O Enem... Não. Não preciso do Enem pra fazer essa maravilhosa coisa que eu faço hoje aqui com você. O Enem do meu ano foi roubado. Como assim? Foi? No ano que eu fui fazer vestibular, mano, foi o ano mais caótico da história dos vestibulares. O gabarito do Enem foi vazado, e aí cancelaram o Enem. E em julho, teve gripe suína, e as escolas, o meu cursinho, no caso, não abriu. E aí, no segundo semestre, eu tinha aula de segunda a segunda. Mano, que desesperador é ter aula às sete horas da manhã, começando a aula. Sete horas da manhã, e fechava a porta mesmo, você não podia entrar depois das sete e dez. De segunda a segunda-feira era um negócio desumano, assim. É, eu agino, porque também é uma fase da vida que, né, como o... O buscar a pé, se descobrindo, né, falamos há pouco tempo atrás aí, num episódio secreto, que vai pro ar aí, num lugar secreto. Certo. Você tava ali naquela fase, querendo se divertir, querendo descobrir seu corpo, e o corpo de outras pessoas, não é? É, e eu namorava e tal, mas assim, era muito ruim, porque sexta-feira era um dia muito... É o dia, né? Tipo, você quer, mano, sei lá, fazer alguma coisa, só que você tem que dormir cedo, e você não conseguia dormir muito tarde, então você não conseguia muito fast. Porque, mano, como era aula sete, você tava vários dias acordando às seis, né? Então, tipo assim, chegava às onze horas da noite, meu amigo, você já tava capotando, assim, muito forte. Era, nossa, tempos tenebrosos, assim. Nessa situação, é meio que tem que desistir da vida, tem que emplacar o japonês. É. Emplaca o jovem japonês, desiste, fica só estudando, entendeu? Acho um diário e mate pessoas através dele. Eu tenho um problema de... Bom, muita gente tem, mas eu acho que tem um problema maior de fazer coisas que eu não gosto, é muito difícil pra mim. Eu lembro que no segundo semestre eu tava tão cansado, olha o que eu fazia. Eu descia na garagem do meu... Eu ia de carro, então eu descia na garagem às sete horas da manhã, dez pra sete, sei lá, e eu dormia no carro. E eu sonhava sempre, enquanto eu tava dormindo no carro, que o meu pai tava batendo na janela e falando O que você tá fazendo aí, porra? E eu acordava, tipo, no pesadelo. Mano, era que jeito horrível. É a mente que não fica em paz, né? Tá aprontando. Exato. E aí teve um dia que o meu pai entrou na garagem. E eu vi ele entrando e às vezes eu ia com o meu carro e às vezes eu ia de carona com algum amigo. E aí meu carro tava na garagem e eu falei Mano, ele vai estranhar que meu carro tá aqui e vai vir aqui ver. Só que graças a Deus ele não foi ver. Deixa eu falar lá dentro. Você tinha um jeito muito bom pra resolver esse seu problema, que é entrar no carro de outra pessoa. Claro. A outra pessoa poderia te ver, mas ela não ficaria brava porque você não foi estudar. Ela ficaria brava porque você tá no carro dela. Pois é. É menos pior. E teu pai não ia te achar no carro de outra pessoa. É, e eu não ia ser iniciado por assalto, né? Não, você não levou o carro. Você tá dentro do estacionamento. Você tá tendo um sonequinho. Exato. Fala. É um crime? Que crime é esse? Tá na legislação, não pode dormir no carro dos outros? Tô sem teto, cara. Próxima vez tranca a porta do carro. É, isso aí. Isso aí. Dica. Dica saudável. Mas eu sou um cara, assim, de que é o custo-benefício do negócio. Tudo bem, né? Que é uma merda ter que pagar a faculdade e passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, porra, vou estudar aqui mais um ano. Talvez eu não passe. E talvez eu passe e a faculdade fique de greve, não ter equipamento. Talvez valha mais a pena esse um ano eu investir. Eu já tava trabalhando, já tava fazendo show. Investir nos shows e aprender o mais rápido possível. E beleza, vamos pra cima, tá ligado? Mas tem gente que não tem nem essa possibilidade, né? Tem gente que já, porra, não tem dinheiro pra pagar. Outro vai fazer, entendeu? É, o bom é que tem bastante... Nunca teve no Brasil tanta gente fazendo faculdade, né? Porque tem agora cursos bastante acessíveis. Claro que tem que ver aí qualidade e tudo mais. Mas é melhor ainda alguém estudando do que não estudando independente ali, né? Exatamente, exatamente. E cada um tem o seu objetivo, né? Tem que saber qual é o seu objetivo. Eu tenho vontade de fazer um vestibular sem estudar, só pra ver o que eu sei ainda. Putz. Tipo assim, só pra ver qual que é a... O otário tirou menos, não fiz nada pra passar bem nesse vestibular. É porque eu acho que a gente... Não sabe tanta coisa, porque a gente esquece um monte de coisa e tal. Mas tem muita coisa que a gente, mano, deve lembrar ou nem precisa lembrar, porque a lógica do dia a dia, sei lá, a coisa que você leu e tudo mais, você vai acabar por dedução ali, meio que falando, ah, essa pergunta aqui é um absurdo. Você tá me tirando, né? Por que o cara tá perguntando isso? Mas enfim. Quando eu olho... Bom, bem que meu filho está no quarto ano, né? Meu filho é uma criança. Mas quando eu olho as lições que o Theo tá fazendo hoje em dia, são as mesmas lições que eu fazia naquela época. Mas eu tinha a sensação que era muito mais difícil. Tipo, eu olho praquilo e eu falo... Não, tipo assim, por lógica. Não tô dizendo. Acho que tem um motivo pra isso. Não tô dizendo que, tipo, nossa senhora, como ele não sabe que o mais um é dois. Não é isso que eu tô dizendo. Mas por lógica, tipo assim, hoje eu consigo entender o porquê que ela criou aquela questão daquele jeito pra não só avaliar, mas como também mostrar um recurso. Curso de resolução de problemas pra ele. Entendeu? Por exemplo, teve uma lição esses dias que era uma lição de pesquisa. E aí, tipo, fica uma coisa, assim, que parece muito fácil. Porque hoje em dia tem um celular, né? Só que ele não tem a enciclopédia. Não adianta. Ele não vai pesquisar na enciclopédia. Ele vai pesquisar na Wikipédia. Então, tipo, ela fez essa lição, a professora fez a lição claramente pra ensinar o cara a pesquisar, tá ligado? Tipo, como você pode usar os recursos que você tem hoje pra responder essas questões aqui que você não vai saber. E ninguém que você perguntar vai saber. Tipo assim, como aconteceu a despoluição do Rio Sena. Você não vai saber. Entendeu? Então ele precisa dos dados lá, das datas. Beleza. Foi um recurso que ela tentou ensinar pra ele. Entendeu? Mas eu não tinha essa percepção naquela época. Então parecia que era realmente um desafio muito grande tudo que tava acontecendo. A proposta era um desafio muito grande. Sim. É. E vai aumentando, né? Eu acho que é engraçado. Até a quarta série é muito tranquilo, assim. Porque eu acho que... Não acho que repetiu pra um. É. Pra maioria. Casos e casos, né? Casos. Não pode gerar diferente. Era mais difícil. A partir da quinta série, você vai deixando de ser criança. E eu acho que a adolescência vai... E lógico, né? Os desafios vão aumentando. E... Mas o fato de você se tornar... Deixar de ser criança vai virando uma... Um outro tipo de desafio. Porque você começa a entender que... Peraí, peraí, peraí. Quando o professor falava... É, senta aí! Você sentava. Existe uma autoridade. Uma intimidação até física. E tudo mais. O seu pai falava... Você tem que estudar, não sei o que lá. E quando você chega na quinta... Você fala... Peraí. Então não quer dizer... Se eu não estudar... Não tem como me obrigar... E tem punições e tal... Mas eu sou meio que... Livre? É! Tipo... Você vai criando um cara meio... Ah... Se eu não entregar a lição... O que acontece? Rebeldia dá pra adolescência. E se eu fizer menos do que estão falando? Você vai testando a água, né? Vai ficando mais... E outra... Você vai se divertindo... E você vai se tornando mais independente... Você começa aí, sei lá... No shopping... Ou sei lá... Vê seu programa de TV favorito... Você vai tendo gosto e tal... Vai ficando pior, né? Vai ficando... Chega no colegial... Tem uns moleque... Mano... O cara vai descalço na aula... Tipo assim... O cara é o máximo do... Do como desafiar o poder... Assim... Tá ligado? É difícil, né? Tipo... É isso... Você vai descobrindo o que você gosta... E aí você tenta ocupar o seu tempo... O máximo possível... Com as coisas que você gosta... E vai tirando as coisas que você não gosta... Ou você vai tentando... Driblar as coisas que você não gosta... Eu... Tipo assim... Esse ano... O Theo tem ido super bem na escola... Assim... Ele mudou de escola... Tô numa escola muito melhor do que a outra que ele tava... Uma escola que puxa muito mais... Mas que ele também tá muito mais disposto a fazer as paradas... Sabe? E eu tinha dificuldade antes... Porque eu precisava mostrar pra ele que era importante que ele fizesse... Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com ele como se ele fosse criança... No sentido de que eu não consigo dar uma ordem... Vai lá e pronto... Apesar de que em alguns momentos eu sou obrigado a fazer isso... Mas eu sento com ele e eu falo... Seguinte... Isso aqui você tá aprendendo por causa disso... Se você não aprender isso... Vai ser difícil pra você executar isso... Nem sempre eu consigo convencer e consigo fazer com que ele faça as coisas... Mas é uma coisa minha com ele... Eu sinto a necessidade de falar pra ele, sabe? Eu sinto que eu estaria falhando se eu não dissesse... Porque, sei lá... De alguma forma pode rolar alguma falta de alguma coisa... E eu sou celebrado por algumas pessoas por causa disso... E sou criticado por outras... Porque cada um tem a sua opinião... E todo mundo acha que tá certo... Né? Mas esse ano eu sinto que ele tá muito melhor, assim... Ele tá muito mais empolgado... E eu fico sentindo... Apesar de criar um filho e tentar ajudar uma pessoa... E orientar e direcionar uma pessoa a se tornar qualquer coisa... É um processo muito lento, né? Tipo, é realmente a questão de anos... E vai melhorando um pouquinho... Daqui a pouco caga tudo de novo... Volta pra trás... Aí você vai lá e conserta... E vai, vai, vai... Ele melhora... E vai e volta... Mas que o meio termo... Entre você, por exemplo... Punir quando o cara faz algo de errado... Pra ele entender que ele vai ter uma perda... E ao mesmo tempo... É... Incentivar pra que ele queira conseguir o positivo... Tem sido o lugar... O melhor lugar ali, tá ligado? Nem todo mundo prova... Eu ouço coisa... Pipi, pipi, pipi na minha orelha o tempo inteiro... Todos os lados... Mas eu tenho sentido que é o melhor possível, sabe? Se você for só um bravo... Que fala... Não, não, não... Tem que fazer, tem que fazer... Ele também não vai fazer... Por algum motivo... E se você for só... Ah, muito bem, filho... Olha que desenho lindo... Esse negócio que eu não sei o que é... Você também vai estar... Destragando ele de alguma forma... Então você precisa ser sincero... O máximo possível... Incentivando ele a ser miserável... Como assim, miserável? Ele não sabe o que é bom... Se tudo que ele faz é bom... Ele não sabe o que é verdadeiro... Com certeza... Com certeza... Esse é o caminho da galera hoje em dia... Por isso que seus filhos são miseráveis... Tem um episódio... Eu sempre falo do episódio do Henry Danger... Que é uma série de comédia pra criança... Mas que funciona pra adulto também... Que passava no... Passava no... No SBT... Tipo o maluco no pedaço... Assim, sabe? Da época deles... Em português é Henrique Perigo... Henrique Perigo, exatamente... Ótimo nome... É... Você não tem filho, né? Por que você sabe isso? Fala, fala... Eu sou sem inglês, fala... Eu sou bom... Eu sou poligota... Fala mais umas palavras em inglês aí pra gente... É... Paul Danger... Que é Paulo Perigo... David Danger... Que é... Davi Perigo... Tem uma... Tem um episódio... Eu só sei nomes em inglês, cara... Tem um episódio que o Henrique Perigo vai ser técnico do time de basquete... Já deve ter te contado essa história aqui... Não sei se eu te contei no podcast... Que ele vai ser técnico do time de basquete da irmã dele... Então a geração dele já é a geração de Enzo... A geração da irmã dele é mais Enzo ainda, entendeu? E aí o Henrique Perigo começa a incentivar... E ser aquele técnico um pouco mais... Mourinho, assim, sabe? E aí a direção da escola chama ele pra conversar... Dá um putz porro nele... Fala que ele tá fazendo as crianças do outro time se sentirem desvalorizadas... Que estão perdendo muitos jogos... E aí eles abaixam a cesta de basquete do outro time... Pra que eles façam o mesmo número de cestas... Eu acho, assim, desesperador esse tipo de coisa... Que é uma sátira, mas é totalmente real... É bizarro mesmo... O que eu ia falar era de outra coisa que vocês estavam falando... Ah, que eu vi um cara falando uma parada que, óbvio que... Não sei se é científico ou não, mas achei interessante... E eu consigo ver isso na vida... Que os alunos... Os alunos nota 10, né? Que o aluno nota 10, ele tem um perfil muito específico... Que é... Ele é muito bom em instituições... Ele é muito bom com hierarquia... Ele é muito bom em obedecer ordens... Ele é muito responsável... E ele cumpre aquilo que é pedido... E é muito doido isso... Porque são exatamente as características que você precisa, por exemplo... Não operar de fábrica... Alguém responsável que cumpra ordens... Que entenda a autoridade... E obedeça a autoridade e tudo mais... E aí eles falam que o aluno nota 10 acaba, geralmente... Se tornando um funcionário de uma empresa grande... Assim... Dependendo, lógico, da camada que está aquela escola e tal... Mas pensando de maneira geral... Acaba se tornando um funcionário muito foda de uma empresa grande... E ele geralmente galga a hierarquia dessa empresa... Porque ele segue as ordens... E ele está acostumado da primeira para a segunda série... Da terceira para a quarta série... E ele vai subindo ali com paciência... Cumprindo ordens e tudo mais... E aí ele vai falando, né? De todos os tipos de aluno... E ele fala do aluno C... Barra D, né? Que é o aluno 5... Que é o preguiçoso e tal... Não sei o que... Que esse aluno tem outro perfil que é... Não segue ordens... Não gosta de fazer o que não gosta... Desobedece... Geralmente tem uma criatividade acima da média... Blá, blá, blá... Esse cara geralmente vira dono de empresa... Esse é um sucesso a empresa ou não... É outra questão... Mas o perfil dele é de se tornar um dono de empresa... E eu acho isso muito doido, né? Porque a gente fica... Gratificando o aluno funcionário... Ao invés da gente gratificar o aluno potencial empreendedor, por exemplo... É lógico que, né? Estou sendo extremamente simplista aqui... Mas eu quero dizer que... Como a criatividade e outras características que são importantes... Inclusive a de não obedecer a regra... E tentar criar uma regra pra você mesmo... Criando um modelo de vida mais feliz pra você... São desvalorizados... São desmotivados... E aí chega esse cara... É, no Brasil falta empreendedorismo... Vai tomar banho... Os caras ficaram 16 anos na sua cabeça... Falando como que você tem que ser um bom cordeiro... E respeitando... E obedecendo... E seguindo lá o padrão... Que é o de melhor efetividade pra quem tá em cima... E aí o cara que é tudo torto... É... Tem que se virar... E ele acha que ele é mais burro... Ele acha que ele é mais incapaz e tal... E na verdade você tá só... Que nem aquela frase do Einstein, né? Se você colocar um peixe pra voar... Ele nunca vai achar que ele é um bom... É... Sei lá o que... É... Não sei esquecer... Pedi outro, pedi outro... É, não sei, esqueci o nome... Enfim... É... Sei lá porque eu tô falando isso... Mas eu acho interessante essa parada... Eu acho que faz sentido... Mas eu pensando assim... Vamos supor que eu sou um grande... Grande governante... É... Inclusive um grande governante... Com uma base filosófica... Com uma base sociológica... E eu entendo que... No fim somos todos os insetos, né? Como diria o problema dos três corpos... Somos todos os insetos... E eu preciso administrar... Essa galera... Inclusive pela continuidade da espécie... Pra que a sociedade funcione... Que morram menos pessoas... Pra que a gente consiga seguir aqui... Razoavelmente bem... Que seja aquela... Felicidade flat pra todo mundo... E reclamar também... Não ter grandes revoltas... O que que eu penso? Eu preciso formar meus operários aqui... Porque se não tiver os meus operários trabalhando... Seja aí qual for o motivo da época... Seja na agricultura de subsistência... Seja na revolução industrial... Que eu preciso de operário na fábrica... Que vai fazer a grana girar no país... Eu preciso desses caras... Desse jeito... Cordeiros... Então eu vou... Traçar os objetivos... E traçar os padrões... De qualidade... A partir disso... Porque eu vou formar mais... Esse tipo de pessoa que eu preciso no meu país... E eu sei que a arte é importante... Eu sei que a cultura é importante... Talvez... Seja até mais do que eu... Considere... Do que eu... Preciso... Do que eu compreendo naquele momento... Mas... Vamos dizer assim que o artista... Esse cara... O criador... Criativo... Ele é inevitável... Mas o criativo não precisa ser artista... Ele pode ser empreendedor... Ele pode abrir uma camiseta... Uma loja de camiseta... Isso... É... Estou dando um exemplo... Do como... Se eu fosse um governante cruel... E eu só penso aqui na... Na máquina... Como eu pensaria... Entendeu? Falar... Esse cara aqui... Ele é inevitável... Ele vai dar o jeito... No meio do caminho... Eu não sei direito... Também... Ou talvez não me importe tanto... Vão morrer uns criativos... Vão morrer porque ele acha que ele é burro... Vão morrer porque ele não teve oportunidade... Vão morrer porque... Ele aceitou lá... Ele aceitou... Vão morrer porque a máquina não ajuda ele... Mas um ou outro aí... O artista... Ou o empreendedor... Que vai criar um negócio diferente... Um ou outro... Eles vão ser inevitáveis... Eles vão conseguir... Eles vão... Fazer acontecer... E aí... Com isso... Com esse pensamento... Eu até tiro um pouco a culpa de mim... E essa pequena parcela que eu também preciso... Para fazer um movimento ali... Ela meio que se vira sozinha... Tá ligado? Eu acho que existe um pouco desse pensamento... Sobre o... Quem que eu prefiro? O criativo ou o cordeiro? Não... Eu acho que na verdade esse pensamento é da revolução industrial mesmo... Que precisava-se de operadores... Operários e trabalhadores de fábrica... Mas mesmo... Já deu né... Já passou esse tempo aí... Só que o modelo de escola continua muito parecido... Inclusive... Eu acho curioso que por exemplo... Muitas escolas da alta burguesia de São Paulo... Continua com o formato de formação de alunos... Para se tornarem médicos, engenheiros e advogados... De maneira geral profissionais liberais... Então... Eu acho que beleza... Acho que teve esse pensamento... Mas hoje em dia não cabe mais... Até porque a base da pirâmide é muito maior... E eu acho que as pessoas são diferentes... O cara... Não é que se você fizer uma escola... Que possa favorecer o criativo... Que os outros profissionais vão sumir... Tem um monte de gente que não tem estômago para ser empresário... Ser empresário é foda velho... Você tem que pagar uma galera no final do mês... Você tem que lidar com as oscilações de mercado... Tem um milhão de pessoas que preferem o salário fixo... E a segurança de... De estar lá... Com o dinheiro caindo no final do mês... Independente do que aconteceu com a economia... É ó... O cara pode perder o emprego e tal... Eu sei... Mas assim... Garantido que aquele valor X... Vai cair no final do mês... E ele pode calcular quanto ele pode gastar com cada coisa... Enfim... Então eu não acho que um modelo de escola que favorecesse todos os meios... Tiraria a mão de obra de algum lugar... E teria menos mão de obra em algum lugar... Até porque existem escolas do mais alto nível... Até o mais baixo nível em termos de formação mesmo... Um monte de gente larga a escola... Tem um milhão de situações... Eu não consigo ver... Meu Deus... Minha mãe falou isso uma vez... Mas aí se todo mundo fizer o que quer... Só vai ter uma sociedade de artistas... Mano... Óbvio que não... Nem todo mundo quer ser artistas... É... Um monte de gente quer ser médico de verdade... Um monte de gente quer ser engenheiro... Um monte de gente quer ser criador... De conteúdo... Ou quer ser inventor... Sei lá... Às vezes a pessoa não quer ser nada... Ela só quer fazer o dela... Pegar o dinheiro dela... E voltar pra casa... Mano... Assistir o jogo e tá tudo bem... Tá ligado? É que eu acho que quando a gente fala de ensino particular... Principalmente... Você tem até... Lógico... Umas iniciativas públicas também que vão pra esse lado... Mas você vai ter a escola montessoriana... Escola construcionista... Você vai ter a escola... Sei lá... Waldorf... Você tem essas outras variáveis aí... Lógico que... Como todas as outras escolas... Você vai ter uma parcela dessas pessoas que são pra coisa... Então vai ter gente que realmente precisa da escola Waldorf... Pra... Sei lá... Desenvolver as suas maiores habilidades... Mas tem gente que tá na escola Waldorf... Que talvez precisasse do estilo tradicional... Porque... Tá faltando pra ele aqueles outros recursos lá... Tá ligado? É muito difícil esse meio termo... E como eu falei... Tem algumas iniciativas públicas... Principalmente municipal... Assim... Quando é... Que tem... Umas escolas diferentes... E tudo mais... Agora... Se for pro Bolso... Bolsonelson... E Lula... Escolher... Qual o plano de... De carreira... Pô... Vamos expandir... Vamos melhorar a educação... Vamos deixar a educação um pouco mais plural... Você acha que eles estão interessados... Em criar seres... É... De alguma forma... É... Diferentes... E pensantes? Não... Eu acho que... Bom... Primeiro eu acho que... Existe uma falta de recursos gigantesca... Pra poder criar um sistema educacional... Brasileiro... Realmente efetivo... Mas você diz em relação a dinheiro... Ou em relação a material humano? Dinheiro... Dinheiro mesmo... É... Existe um problema... Que começa de casa... Né... Que... Por exemplo... É difícil... Colocar na cabeça da galera... Que... Educação é importante... Tem até um relato do MV Bill... Que falava... Tipo assim... Que a mãe dele falava pra ele... Você tem que sair da escola... Porque a gente tá precisando de dinheiro em casa... Cara... Começa daí o problema... Então assim... É uma falta de dinheiro... No bolso da galera... E uma falta de entendimento... Do quanto a educação pode te levar pra frente... Porque educação é um investimento a longo prazo... Tipo... Você tem um moleque de 12 anos... Que pode estar... Sei lá... Engraxando sapato... Ou ele pode estar estudando... Pro cara que tá lá apertado... Precisando pagar a conta de luz... E botar comida em casa... É melhor que esse moleque... Traga no final do mês... 300 reais... Do que ele esteja estudando por 11 anos... Então começa por aí... Então tem uma falta de recurso... É... Individual... E tem uma falta de recurso... Do Estado mesmo... Por exemplo... Quanto ganha um professor... É muito baixo... Pelo valor ser muito baixo... Há uma menor quantidade de pessoas... Querendo ser professor público... E aí... Pela falta de competição... Isso já... É... Nivela por baixo... O nível dos professores... Que você vai ter no ensino público... Se você tivesse um salário alto... E com a vantagem de ser um cargo público... Que tem... Você não pode ser demitido... E etc e tal... Você melhoraria... Ou aumentaria... O número de pessoas que gostariam de ser professor... Principalmente pessoas melhores formadas... É... E já seria um segundo passo... É... Tendo esses professores de mais qualidade... Eu acho que precisaria... De uma coisa mais macro... Porque a gente está falando do micro... Professor em sala de aula... Mas precisaria de algo mais macro... Em termos de... Sistema educacional... Secretaria da Educação... É... Ministério da Educação... Né... Para tentar inovar... E aí sim... Criar... É... Meios de ensino... Que favoreçam todos os tipos de características... Do ser humano... Seja o artista... Seja o empreendedor... Seja o profissional liberal... Seja o técnico... Seja qualquer coisa... E aí é um outro movimento... Que custa muito dinheiro... E é muito difícil de aplicar... Por conta de falta de recursos... É... Até porque precisa de uma experimentação... Etc... Etc... Então... Eu não acho que é tão... Ah... O cara não está interessado... Acho que até pode estar interessado... Acho que... Entre o Lula... E o professor do ensino... É... Infantil... Cara... Tem uma galera que faz um trabalho muito maneiro... Só que assim... É muito limitado... E é muito a longo prazo... Não é uma medida tão... Tão simples assim... Eu acho que assim... Para o capitalismo... Para... Se a gente fosse falar sobre burguesia brasileira... E as pessoas que têm dinheiro no Brasil... Se elas têm interesse em educar a base... Para que elas consigam procurar seus direitos... Para que elas... É... Não... Elas vão encarecer... O serviço de base... Então... O cara que... Por exemplo... Se você vai nos Estados Unidos... Você não vai ter uma empregada tão fácil... Como você tem no Brasil... Por quê? Porque a base é educada... É melhor educada... Então ela vai encarecer esse serviço... E aí... Só quem é muito, muito rico... Vai ter... Uma classe média alta do Brasil... Ainda tem esse serviço... Por exemplo... Ela não quer perder esse serviço... Então... De uma certa forma... É óbvio que... Você não faz muito diretamente... Para isso acontecer... Mas é bom que tenha uma pirâmide... Uma base da pirâmide larga... Para uma parte da sociedade... Para que tenha serviços muito baratos... Agora... Eu acho que não é um movimento... Tão consciente... Eu acho que... Puta... Realmente as pessoas têm dificuldade... De se preocupar com o outro... Puta... Meu filho... Na escola particular... Foda... Não sei o quê... Por que eu vou fazer alguma coisa... Para melhoria da escola pública... Por outro lado... Tem alguém que está lá embaixo... Falando... Puta... Escola é um negócio... Para... Para playboy... O negócio aqui é botar dinheiro na... Na mesa... Comida na mesa... E dinheiro no caixa... Então... É um sistema que ele se atravanca... Por si só... Eu não acho que tipo... Ai... O Lula... Tá... Meu... Vamos sabotar a educação... Eu só acho que tem uma grande falta de recursos... E tipo... É... É muito difícil... Mesmo se eles quisessem... Fazer alguma coisa... Sabe... Não... Concordo... Eu... Quando eu falo Lula e Bolsonaro... Eu digo... Os representantes no geral... Que... Que estão naquela condição... E eu concordo com tudo que você falou... Acho que é um processo complicado... E falando... Do governo Lula... Especificamente... Que vem depois com a Dilma... E tudo... Não... E que vem depois com a Dilma... Lá atrás também... Eles criaram maneiras... De que as pessoas... Tivessem um ensino superior de qualidade... Para que essas pessoas fizessem... Tivessem estrutura... Para as próximas gerações... Terem mais estrutura... Para ir lidando com as coisas... Ainda que o ensino de base... É muito fraco... E continua sendo fraco... E aí... Você cria... É... Diversas brigas... Né... De como... E maneiras de resolver o problema... Né... Porque os caras ficam falando assim... É... Você está formando as pessoas agora... Mas... O... A criança continua lá... Na merda... Mas ao mesmo tempo... Você está fazendo o dinheiro girar... Que é de alguma forma... Uma... É... Todo tipo de renda mínima... De incentivo... Da população... Que... Começou lá com o Lula... E depois o Bolsonaro continuou fazendo... Né... Tipo... Bolsa Família... E tudo mais... Isso é um tipo de iniciativa capitalista... Né... De botar dinheiro no povo... Para fazer o dinheiro girar... E lá... E tudo mais... Eu entendo... Esse processo... E entendo que não é... Totalmente consciente... Agora... Acho que o único jeito... De fazer isso... Apesar de todos os percalços... Pelo caminho... De todas as dificuldades... É se tivesse mais renda... Para investir em educação... E... Existem lugares... Onde a renda... Está sendo mal utilizada... Ou utilizada... Para o bolso de pessoas erradas... Eu não estou dizendo que é o único lugar... Né... Porque... Enfim... Em qualquer administração... Você tem que tirar e colocar... E fazer uma balança ali... Para... Para distribuir... O dinheiro que existe... E tem até um certo ponto... Que você pode aumentar ou não os impostos... E aí tem maneiras... De que os governos escolhem... Ou não fazer esse tipo de coisa... Mas... Cara... Eu... Sempre quando eu vejo... Qualquer tipo de iniciativa... Tentando tirar... Gasto público... Sei lá... É... Entre muitas aspas... Tá... Que não é tão útil... Quanto a educação... Né... E aí você pode discutir... Por exemplo... Se o fundo eleitoral... Também... É... Traz pessoas... Que um dia... Podem investir na educação... E fazer esse tipo de projeto... Mas por exemplo... Ali sobra muito dinheiro... Que poderia estar sendo investido... Sabe... E é um dinheiro muito cômodo também... Que mantém... Quem está no poder... No poder... Tá ligado... Então... Eu sei que não é totalmente consciente... Não é um plano maquiavélico... Mas... É um pouco cômodo... E a omissão também... É um problema... Sabe... É... Claro... Tipo... Você pega um cara... Vamos dizer assim... Sendo bem... O cara pega uma grana... O cara tem quatro anos... Enfia na educação... Ninguém vai ver... Assim... A diferença... Porque... Mano... Tem um monte de coisa... Que o cara precisa... Óbvio... É aquela coisa do micro... O cara quer se releger... Aham... Mano... Por exemplo... Saneamento básico... É uma obra que ninguém vê... Tá ligado... Tipo assim... Pra que fazer... O cara quer ver... A porra do buraco da rua... Tapada... Sim... É... Vamos supor... Asfaltei tantas ruas... Ou é o Maluf... O Maluf... Quer fazer ponte... Ponte tem inauguração... Tem cortar fita... Tem foto... Tem visual... É... Exato... Saneamento básico... Um monte de cana embaixo... Que tipo... Na vida de uma boa galera... Não vai fazer diferença... Porque... Já tem saneamento básico... E salvaria um monte... Por exemplo... É... Pararia de sobrecarregar... Tanto o sistema... De saúde... Porque 70% das pessoas... Que vão pro hospital... Hoje... É por questão de falta... De saneamento básico... É... O cara não quer fazer essa obra... Puta... É um trampo... É uma grana... Tem que realocar as pessoas... Tem que fazer... Um monte de buraco na rua... Encanamento... É caro... Entende? Tipo assim... O cara não quer fazer essa obra... Então também... Óbvio... Que tem outros interesses... Que o sistema... Tem que sanar... Pra poder sobreviver... Dentro daqueles próprios membros... Então tipo assim... E eu acho assim... Educação é um negócio muito caro... Você tá bancando professor... Você tá bancando... É... A escola... Você tá bancando o lanche... Você tá bancando... Vigilante... O material didático... Cara... É muito... Muito caro... E além de ser caro... Ele é... Assim... Pra você ter um investimento gigantesco... Na educação... E você começar a ver a diferença... É tipo... Pelo menos uns 30 anos... Tá ligado? Pra você ver... Uma geração nova... De... Pessoas que foram muito bem educadas... Toda a base do país... É... E aí você começa a ver... Ah... Nossa... A qualidade de profissional que a gente tem... Melhorou... Isso teve um efeito na economia... Isso tem mais empreendedores... Tem mais gente trabalhando... Pessoas mais qualificadas... E... E essa bola de neve... Começar a girar... Dá uns 30 anos... Meu... O cara que começou isso... A 30... No dia 1... O cara não... Talvez ele nem veja... O que aconteceu dele em 30 anos... Entendeu? É aquela história do cara... Que tá plantando um carvalho lá... Sei lá... E o cara fala... Pô velho... Por que você tá plantando esse carvalho? Você nem vai ver esse carvalho crescer... É... Mas eu não tô plantando pra mim... Tô plantando pros meus netos... As pessoas não têm esse tipo de visão... Tá ligado? Então... É... Seria o certo... E tudo mais... E tal... Mas é realmente... Muito complicado... Assim... É... Principalmente porque tem muito interesse individual na política... Né? Eu vi querendo um filme... Sei lá... Tipo... Uma adaptação... De alguma coisa desse tipo... Desse tipo de discussão... Desse tipo de pensamento... Uma coisa até meio sapiens... Assim... Sabe? De... De proposta... Que... O cara... Pega essa sociedade aí... Estópica... E vamos, né? Colocar na... Que são científicas... Assim... Pra não ser qualquer lugar... É... Que a gente conheça... Mas ser parecido com vários lugares que existam... E aí ele faz tudo isso... E você acompanha esse... Essa conta... Essa equação que ele montou... Pra que vai desembocar lá na frente... E aí ele pega esse país subdesenvolvido... E investe na educação... E as pessoas mais educadas... Acabam... É... Tendo recursos... Pra se tornarem pessoas... É... Enfim... Mais inteligentes... Mais capazes... De fazer a economia girar... E nesse meio do caminho... Acaba também... Se desapegando um pouco da religião... E se tornando pessoas... Sei lá... Boas por natureza... E não porque elas estão sendo amassadas... Por um sistema... E aí... Esse lugar subdesenvolvido... Esse... Brasovers... Vira... Suovers... No final... E eles falam... Porra... Conseguimos... E aí eles olham e falam... E agora o que a gente faz com os... Com todos esses ciganos que estão aqui... Sabe? Seria... Seria uma boa história... Um bom filme... Pois é, né, meu? É isso aí... Estou sendo aí... É... Pela educação das crianças... Já diria Pelé, né? ABC... Toda criança tem que ler e escrever... Entende? Você vê... É só se preocupar e fazer uma música... É... E... Voltamos ao lugar... Do poeta... Pelé... 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 Grande... Grande cantor aí... Cara... Tem um... Um cara que imita... É... Eu não lembro quem que é... Acho que é o Beto Wara... O Beto Wara é o melhor imitador pra mim... Ele falando do... Que o Muricy uma vez... Tava... Tava o Beto Wara... Era uma festa de futebol... Assim... Sei lá... Da CBF... E aí o Beto... O Beto Wara tava do lado do Muricy... Só que, mano... É muito bom porque... O Beto Wara imita o Muricy igualzinho, né? Sim... E aí o Muricy vira pro Beto Wara e fala assim... Pô... Não... Lá vem o Pelé aí... Ó... Você não fala nada... Senão ele... Diga que ele quer cantar... Não sei o que... Que daqui a pouco ele puxa o violão... É chato pra cacete... Ele começa a cantar... Entendeu, meu filho? Eu odeio que ele começa a cantar... Ninguém... Todo mundo tem que parar de conversar pra ver ele cantar... Ele canta mal pra caralho... Não sei o que e tal... Chega o Pelé... Aí dá cinco minutos... O Beto Wara... Ô Pelé... Como é que é aquela música mesmo que você cantava? Aí eu... É... Ah, Beto... Ah, Beto... E aí o Muricy... Você é um filho da puta mesmo, né, meu? Você é um filho da puta... O Pelé é o verdadeiro caso de que não tinha ninguém pra falar pra ele, né? Deixa quieto... Dá uma segurada... Deixa quieto... Essa coisa da música... Deixa... Maravilha... Vai jogar... O Karen tinha... Não precisa, né? Você já é o rei do futebol... No programa que ele vai do Maradona, ele toca, né? Violão, ele canta... E também o Beto Wara falava um negócio que era muito engraçado... Cara, eu nunca vou esquecer disso... Que o Pelé deu alguma declaração racista... As pessoas estavam chamando ele de racista... Mas o Pelé foi o Edson... É? Tem que ver se foi o Pelé ou se foi o Edson... Aí o... Aí o... Aí o Beto Wara fazia uma imitação muito engraçada... Que os caras perguntavam pra ele assim... E aí, Pelé? Como é que foi teu dia hoje? Aí ele imitava o Pelé igualzinho, né? Falou assim... Eu acordei... Entendo? Tirei meu corpinho bege escuro da cama... Eu achava muito engraçado essa porra, velho... O Beto Wara é muito engraçado, velho... Anitta abusa de protetor solar em sessão de fotos... Peraí, isso aí é um não incentivo ao estudo... É, agora você entendeu onde eu queria chegar... Mentira, não sei... Olha, tô sendo muito preconceituçado... Anitta estudou de alguma forma o que ela faz... Mas será que a Anitta é uma pessoa estudada? Às vezes foi... É pra isso que o colégio prepara? Pô, mas ela é poliglota, hein? Ela é poliglota... Ela é poliglota, ela é compositora... Ela tem noção de ritmo... Ritmo é o quê? Matemática... Ela tá em tudo que vocês falaram... Entende biologia... O colégio não incentivou a criatividade dela... Ela sozinha se tornou... Foi criativa... Inevitável, né? Se desenvolveu... Inevitável... Ao ponto de aí sim... Se tornar poliglota e estudar coisas... Que a escola queria que ela estudasse lá atrás... Mas que não viu o que... Onde ela tinha que iniciar... Primeiro... Onde ela brilhava mais... Que é... No puro talento musical... E de bola... Você tá vendo ali o boleiro? Isso! Cara, tá gastando uma grana, hein, boleirinho? Ô, tá investindo, hein, meu? Eu juro, foi por a ti... Muito bom... Não esperava por essa... Ó, a Anitta... Quer falar dela mesmo? Você tava falando o que ela é? Ela se desenvolveu... Ah, não, a Anitta... É inevitável... Ela era tão inevitável... Que a Anitta se chama Larissa, né? E ela mudou de nome... Ela... Ela decide o destino dela... Eu sou Anira... E é pior que Larissa nem é um nome ruim, né? Não, bom nome... Bom nome... Desce aí... É um nome tranquilo... E agora... Anitta é um nome de remédio... A Anitta, mano... Ela, tipo... Estudou e tal... Mas ela não tem realmente uma inteligência e tal... Agora... A pessoa que estudou quatro anos no jornalismo... Pra escrever essa matéria... Realmente deve se odiar muito, né? Olha aí... Ou não, né? Também, né? Tem jornalistas de tudo canto, né? Que gostam de coisas assim, né? Acho que hoje cada vez mais você tem uma galera que... Que vai pra esse meio querendo alcançar isso aí... Né? O jornal... Foco é esse... Costumes... Costumes... Cara, é meio triste ver o Instagram dela... Você já viu? Tem uns três episódios no jornal que eu tenho notícia da Britney... A gente não chegou, mas... Não coloca... Tem umas semanas que ela tá rodando... Porque a mãe foi lá... O namorado falou que ela precisava de ajuda... Pelo que eu tinha visto também... O... Tinha dado, tipo... Em algum momento ele... O namorado e ela brigaram... Não sei se em casa ou no hotel... E, tipo... Escambou tudo, sabe? Tipo... Quebrou o quarto inteiro... Tava... Tá muito legal de novo, não... Cara, é... Dá um pouco de pena, assim... Da Britney Spears... Porque... Nesses dias aí... Alguém me mostrou... O Instagram dela... E... É meio... É bem triste... É triste, eu já vi também... Porque, cara... Ela fica dançando na frente da câmera... Muitas vezes com, tipo... A maquiagem já toda borrada... É... Com uma roupa meio desleixada, assim... E ela fica dançando na frente da câmera... E é... E é meio... É tipo meio a imagem da decadência, assim... Sabe? De alguém que, mano... Foi gigantesca... E milionária... E às vezes... Esse olhar que ela tá ali... É meio isso... Tipo... As luzes estão acesas... Mas não tem ninguém em casa, sabe? Exatamente essa sensação que eu tenho... E... E aí você vê que, tipo... Talvez, mano... A fama... Comeu a mente dessa mulher, assim... Tá ligado? A máquina da mídia... Sugou tudo o que essa pessoa era... É... Ela é famosa... Ela é famosa desde criança, né? Exato... Então... A vida dela sempre foi isso... E agora, tipo... É isso... Acho que você vê ela... Fazendo essas danças... Desse jeito... É tipo... É o que ela já fazia ali atrás... E é o que tem... Sabe? A pessoa... Ela não consegue sair disso... Ela vai... Até a hora que ela realmente fechar os olhos e isso... E arrasta... É... Ela... É isso, sabe? Ela não consegue sair desse lugar mais... É... Uma vida meio triste... Vou levantar um negócio aqui... Já que estamos falando de alguém muito distante da nossa realidade... E aí a gente pode... Sim... Nós estamos julgando completamente... É... De uma maneira... É que é a sala de casa, entendeu? Como se a gente estivesse conversando aqui... Britney... Não vai se chatear com essa conversa... Porque... Não tem ninguém ali... Mas... É... O que eu tô querendo dizer é... Existem vários tipos de inteligência, né? E vários tipos de habilidades... E aí... A palavra inteligência acaba se tornando um negócio meio subjetivo, né? O que é inteligente pra você pode não ser inteligente pra mim... E as pessoas usam de maneira meio solta no mundo, assim... Ah, é... O cara é tal inteligente... O que será que é mesmo inteligente? O que significa ser inteligente? Mas vamos pensar que tem várias habilidades... E vários tipos de inteligência que podem existir... Britney Spears canta bem... De alguma forma... Compôs coisas que... Fazia com que as pessoas se conectavam com ela... Ou por causa de toda... Todo o resto que existia ali... Do jeito que ela rebolava... Do fato dela ser bonita... Da postura que ela colocava pro mundo... Às vezes mais do que a própria letra... Mas fazia com que as pessoas admirassem... Se conectassem de alguma forma... E seguiam ela... E desde o começo ela era uma menininha muito bonitinha... Que tava no clube do Mickey... E tinha habilidades ali pra ser carismática... Cantar e interpretar... E depois, né? Foi pra carreira solo também... Aplicando isso... Mas sempre tem um monte de coisas em volta... E aí eu falo assim... Será que Britney Spears é uma pessoa... Nossa... Muito inteligente... Será que Britney Spears é uma grande compositora... Ou será que Britney Spears... Tava dando o que ela podia... E aí de alguma forma... Era tão espontâneo... E ela é uma pessoa completamente normal... Que as pessoas se conectavam com ela... Fora tudo isso que tem em volta... O que eu tô querendo dizer... É... Será que algum dia... Teve algo ali dentro? Será que essa pessoa... Que tá ali agora... Não é a mesma Britney Spears... Desde o início... Só que a gente só não via isso... Porque... Ela tava protegida... Sei lá... Pela estrutura... Pelo momento da vida que ela tava vivendo... Pelo momento mundial... Onde a gente não tinha internet... E tudo mais... Cara... Conseguiam controlar ainda... Talvez... Cara, eu acho... Você tem mais controle, né... Até a hora que você vira grande o suficiente... Pra... Mas eu não acho que isso tem a ver com inteligência... Eu acho que tem a ver com psicológico... Eu acho... Inteligência emocional... É uma delas... Era isso que eu queria pontuar... Então... Mas tipo... Não tem a ver com isso... Eu acho que tipo... É... É... O que... A caso dela... É... Ela deve ter sofrido... Uma pressão... E um monte de coisa que a gente não sabe... É... De controle... De... Que... Como ela sofre isso desde criança... Chegou uma hora que a barragem estourou... Que é aquela Britney Spears... Que a galera trazou... De 2007... Que raspa o cabelo... Que perde... Perde as estribeiras... E... E dali pra frente... Ela vai... Parece que ela vai... Tropeçando... Muito na saúde mental... Sim... Eu acho que é questão de saúde mental... Mais do que... Se ela tem inteligência emocional ou não... Pra lidar com... Tudo isso que ela teve que lidar... Que não é normal... É totalmente artificial... É um negócio que... Mano... Ninguém deveria passar... Por tudo isso que ela passou... Uhum... E aí... Beleza... É... O psicológico dela... Vai pro... Pro espaço... Eu acho que pode ser que ela tivesse uma... Uma condição prévia... Que isso pode ter engatilhado... E... E tudo bem... Agora... É difícil de diagnosticar... Tipo assim... Não dá pra saber o que é que ela tem... Porque as pessoas não falam muito sobre isso... Porque parece algo muito mais forte... Do que por exemplo... Uma depressão... É... Parece uma condição patológica mais... Grave no sentido de comportamento... Porque você vê que... Realmente o comportamento dela... Já não tá com os pés no chão... É um comportamento que... Foge a realidade... E é isso que é esquisito... Tipo assim... Ela não tá vivendo mais aqui... Porque o cara que tá com depressão... Ele pode estar muito triste... Não sair da cama... Não sei o que... Mas mano... Ele sabe que 2 mais 2 é 4... Entendeu? Ela já parece que já tá indo... Assim... Eu não quero falar... Eu não sou médico... Parece que é uma coisa mais perto da loucura... Da insanidade... E de tipo... Uma coisa muito mais grave que isso... Eu acho que pode ser... Eu não tenho tanta informação pra saber... Quanto foi depressão que ela teve que sofrer... Às vezes tem abusos que a gente nem sabe que ela sofreu... Ah, sim, com certeza... E assim... Uma criança prodígio nos anos 90... Bonita do jeito que ela era... Fazer din-din... Parece assim... Tudo possível... E entra nessa que você falou... Tipo... Essa possível... Chegada na loucura... É... Tipo... O que é a realidade pra ela... Desde aquela época... Ela... Tipo... É uma criança... Ela é confrontada muito cedo... Com a parte mais suja desse meio... Que é tipo... Pô... Isso aqui não é o que é... Você não precisa ser... É só a aparência... Você precisa que você venda isso aqui... Aí você faz... Ela é muito cedo pra você mostrar pra uma pessoa que... Você não precisa funcionar realmente do jeito que... Um... Uma... Criança deveria, tá ligado? O mundo é mais escroto... As coisas são os... Tem todo um jeito diferente... E tem... Aí você tem a possibilidade de pais que... Queriam que ela fosse famosa... Não sei como era... Os pais... Mas a gente sabe... É uma série de pais que tem... Filhos e crianças que viram famosos... E os pais estão sempre em volta... Sugando a Larissa Manoel... Um tempo atrás... Quando fez as entrevistas... Em Winehouse... Em Winehouse... Uma galera... Tem uma... Eu conheço... Não vou falar quem... Que não cabe a mim... Mas eu conheço uma pessoa... Tem uma proximidade... Conhece alguém... Conhece alguém... É... Conhece alguém... Conhece alguém que trabalhou... Como infantil... Na TV... Como criança... E que os pais... Faziam essa gestão... De carreira... Sempre tentando mantê-la... No estrelato... Só que a criança cresceu... E ela não curte... Essa parada... E aí tem toda uma história... De... Não vivem bem... Hoje ela trabalha com... As pessoas trabalham com... Com a família... Com quem ela namora... Tal... É mais... Muito parecido com o que a Larissa... Hoje está com... Namorada... E mais com a família dele... Do que com os pais... Porque os pais estavam... Ela meio que... Uma mente se ligou... Que tipo... Vocês só querem sugar o que eu... Tenho... E sugaram... Acho que pegaram... Usaram boa parte da grana dela... Que ela ganhou na época da... Da TV... Então... É complicado... Como que você mantém a cabeça... Sã... De uma pessoa criada nesse meio... Saca? É... Só apontar... Que eu não estou excluindo... Nenhum desses fatores aí... Concordo também... Que realmente mexe com a cabeça das pessoas... E que... Ela deve ter passado por muito abuso... Tanto... Um abuso... Que te leva pra esse lugar de solidão... Que porra... Você não pode contar nem com seu pai... Quanto... Da indústria no geral, né? Mas... É meio que só pra filosofar assim... Será que... Porque lógico... Tem casos e casos... Deve ter gente que tem tração e sai... E sai lelé... Mas... Será que não tem uns casos... Que tipo assim... Cara... Essa pessoa... Ela não podia mesmo... Estar exposta a isso... Ou... Essa pessoa... Independente do que ela fosse exposta na vida... Ela ia ter um fim... Completamente desorganizado... Isso aqui a gente não tem essa... Resposta... É só pra gente tipo... Vamos filosofar aqui... Vamos... Vamos cogitar... É... Eu tenho uns primos... Sabe assim... Primo é ruim de falar, né? Eu tenho um primo de primo... Que é tipo... Puta véio... Ali é... O desastre... Não importa o que aconteça... O cara não volta... E eu não sei exatamente qual ponto... Foi que virou... Mas parecia que... Que era um caminho inevitável... Assim... É que mano... O caminho dela é muito maximizado... Tipo assim... É um negócio muito, muito grande... Mano... Quando você lida com a fama desde criança... E... Com a exposição... Cara... Tem uma cena... Acho que de um documentário que eu vi... Dela indo no shopping... É um negócio enlouquecedor... A quantidade de flash... Porque assim... Os caras não estão escondendo... A galera acha que o paparazzi... Tá atrás do arbusto... Tirando foto... Mano... Ela tá descendo a escada rolante... Embaixo da escada rolante... Juro pro Deus... Tem uns 25 caras... Assim ó... Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Tá, tá, tá... E tipo assim... Ela tá andando no shopping... Conversando com a Paris Hilton... Se eu não me engano... Como se fosse... Normal... E pra ela deve ser... É um conceito de realidade deturpada... Exato... Aquilo é uma realidade única dela... E da Paris... Essa galera que vive nesse meio... Tem como se... Comunicar com uma pessoa assim... Então eu acho assim... Que por exemplo... Se ela fosse uma professora... Na cidade dela... Se fosse casada e tal... Não sei o que... Pode ser que ela pirasse... Pode ser... Pode ser... A gente não tem como saber... Assim... É uma história paralela... Mas assim... Puta... O tamanho da fama dessa mina... A exposição ao corpo... A exposição do corpo... Como objeto de desejo... É... Os potenciais abusos... O pai... Não sei o que... Isso que ela... Cara... São tudo agravante... Talvez ela tivesse pirado... 5% do que ela pirou... E do que ela se tornou... E tal... E também tem uma coisa... Quando você vê as entrevistas dela... Quando ela tem 20 e poucos anos... Elas tem até umas... Entrevistas famosas... Porque ela falou umas burrices... Mas assim... Uma pessoa normal... Assim... Uma pessoa vislumbrada... Claramente... Prezando uma bolha... Porque... Deve viver muito aquele mundinho... Tal... Não sei o que... Mas assim... Normal... Assim... Responde as coisas... Fala dos próprios gostos... Assim... Você não vê uma pessoa insana... Agora a gente tá vendo uma pessoa insana... E eu acho que pode ter sido o acúmulo... Desses... Todos esses abusos de namorado... Pai... Fama... Paparazzi... Mídia... E tudo mais... Que com certeza... Eu acho que agravam muito... Toda a situação... Bom... Eu sei que o papo tá pesado... Mas se você tiver um evento corporativo... E que levar um show de humor bacana... Mais completo... Show de humor mais completo que existe... Contrate Gustavo Boleiro... Agora é Gustavo Guedes... Ô Gustavo Guedes... Gustavo Guedes hoje em dia... Diretamente do interior de São Paulo... Pra alegrar a sua vida... Porque as vezes... Sua empresa... Sua empresa... Não, a sua vida... Porque as vezes você é que nem Britney... Quer fazer uma festa de aniversário... Por exemplo... Fazer uma festa de aniversário... Na hora que eu joguei pra galera ver o Gustavo Guedes... Sumiu o propaganda dele... Que sacanagem... Chama o Gustavo Guedes... O Gustavo Guedes vai fazer texto personalizado... Sobre... Sei lá... Violência doméstica... Por exemplo... Coisa que você vive... Coisas desse tipo... Sabe... Abuso da família... Você vai ter... Entendeu? Ele é bom nisso... É bom... Ele é bom... Enfim... Abuso familiar... Olha aqui... Viadas... O vídeo do Fuxico ali... O Fuxico... Tá com tipo... O nome de... De finalização... De programa de edição de vídeo... O Fuxico V3... Quer dizer... Versão 3... Então provavelmente... Teve duas refações aí... Nesse vídeo do Fuxico... Bocos caras não se deram o trabalho... De mudar o nome do arquivo... Maravilhoso... Olha... Vamos encerrar esse episódio... Vocês querem falar mais alguma coisa... Mandar um beijo... Tchau... Brincando... Moleque... Olha... Muito obrigado por assistir até aqui... Deixa o like... Segue a gente... Valeu... Até a próxima... Tchau... Tchau... Tchau...